Dona Luzia Aparecida sempre foi uma mulher trabalhadora. Ela fabrica produtos de limpeza para vender. Tem detergente, amaciante, desinfetante e até sabão de barra. Mas desde que descobriu uma doença genética que provoca a perda dos dentes, precisou ficar em casa. Dona Luzia mora sozinha e depende da venda dos produtos para viver. Eu trabalhava, eu tenho meu ponto lá no Porto Rico, todo mundo lá me conhece. Eu trabalhava lá até seis e meia, eu ia para a feira do Marreta. E agora o carrinho está assim? Quebrou ainda por cima aqui. A idosa não é aposentada e não tem outra fonte de renda. E segundo a dona de casa, o SUS não cobre o tratamento que está fazendo às pressas para evitar o pior. Além de causar um infarto, que eu já tenho histórico de coração, pode causar um câncer. O tratamento é caro, quase oito mil reais. Por causa da doença, ela precisa extrair todos os dentes. E depois desse procedimento, terá que usar uma prótese. O tratamento deve terminar daqui uns três meses. Mesmo com dificuldade, ela não desiste. Até rifa está fazendo para levantar o dinheiro necessário para pagar a clínica. A dona Luzia mora nesse barracão simples. Tem apenas três cômodos e um banheiro. A estrutura deixa a desejar. Não tem nem forro. As paredes estão completamente acabadas. Para complicar a situação, ela mora de aluguel. E tem três meses que está atrasado. Por mês, quatrocentos reais que ela tem que pagar para a dona do imóvel. Além disso, por causa do tratamento que ela está fazendo na boca, ela precisa consumir alimentos gelados. Sorvete, água gelada. Mas a geladeira está vazia e assim, porque a geladeira queimou. Essa situação é bem complicada, porque ela consome mais alimentos líquidos, porque ela não pode mastigar pela doença, por causa da doença nos dentes. Então, ela precisa de tudo. Desde uma geladeira que seja usada e até o dinheiro para ajudar a pagar o aluguel aqui da casa dela. A dona de casa se emociona ao falar das dificuldades. O desespero que eu tenho. Quem está me ajudando muito com oração é os pastores que eu tenho na internet, que estão orando para mim, me ajudando, me dando palavras, amiga. Porque eu fico aqui sozinha. Sozinha. E Deus. E Deus. E Deus. E Deus.